Ela passou do meu lado, oi amor, eu lhe falei Você está tão sozinha, ela então sorriu pra mim Foi assim que a conheci, naquele dia junto ao mar As ondas vinham beijar a caia, o sol brilhava de tanta emoção Um rosto lindo como o verão, um beijo aconteceu Nos encontramos à noite e vaciamos por aí E num lugar escondido, outro beijo lhe pedi Lua de prata no céu, o brilho das estrelas no chão Tenho certeza que não sonhava, a noite linda continuava A voz tão doce que me falava, o mundo pertence a nós Hoje a noite não tem luar, eu estou sem ela Já não sei onde procurar, não sei onde ela está Hoje a noite não tem luar, eu estou sem ela Já não sei onde procurar, onde está meu amor Já não sei onde procurar, onde está meu amor A noite não sei onde procurar, onde está meu amor Hoje a noite não tem luar, eu estou sem ela